A Orquestra Juvenil da Venezuela inscreveu o nome nos recordes do Guinness. Oficializada como a maior orquestra do mundo, juntou em simultâneo 12 mil músicos, batendo o recorde estabelecido pela Rússia em 2019 com 8 mil instrumentos a tocar juntos. Tenho a certeza de que se uniu todo o sentimento nacional. É isso que faz a orquestra e a família que a compõe, juntar os que estão fora com os que estão dentro do país. Tenho a certeza de que é um grande feito para a Venezuela. A meia-orquestra estabeleceu um novo recorde com uma representação da Marcha Eslava de Tchaikovsky, posta em cena no pátio da Academia Militar da Venezuela, na capital, Caracas. Os mais jovens músicos têm apenas 12 anos de idade e a orquestra foi dirigida pelo maestro Andrés Ascanio. Fruto de um programa estatal fundado em 1975, a Orquestra Juvenil dá acesso à educação musical a milhares de crianças desfavorecidas. A Orquestra Juvenil dá acesso à educação musical a milhares de crianças desfavorecidas. A Orquestra Juvenil dá acesso à educação musical a milhares de crianças desfavorecidas.